Música Nós estamos há 100 dias nos Jogos, mas estamos nos preparando há praticamente 2 anos. Nós começamos com a avaliação inicial da situação, depois montamos o nosso plano estratégico de emprego das Forças Armadas das Olimpíadas, depois nós começamos a fazer os nossos planos por cidades e depois os planos por áreas de atuação das forças. Esses planos estão todos prontos, estão integrados com os planos de segurança pública e agora nós estamos no estágio de verificação desses planos na prática, ou seja, estamos numa parte do aprestamento das tropas nesse plano, para ver se temos que fazer ainda alguma adaptação. Então nós podemos dizer para a nossa população, para as delegações internacionais que vêm ao Brasil, que na parte das Forças Armadas nós estamos prontos. Assim como toda a área de segurança pública do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, também está em fase final de preparação. Em julho estaremos todos integrados e prontos para dar segurança aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É importante ressaltar que o nosso plano de segurança tem três eixos, a defesa, a segurança pública e a inteligência. Esse é um projeto que está em andamento desde os Jogos Pan-Americanos, não só em andamento como em aperfeiçoamento nesse trabalho conjunto. Depois nós tivemos o Rio mais 20, os Jogos Mundiais Militares, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e, por último, a Copa do Mundo em 2014. Então nós estamos trabalhando em conjunto, segurança pública, forças armadas e inteligência. Então posso dizer que as Olimpíadas é o coroamento desse trabalho em conjunto, muito mais aperfeiçoado do que nos demais. É importante ressaltar o legado que nós vamos ter com esses jogos. Não só na preparação de material, como técnicas novas que nós não tínhamos, como de enfrentamento às ameaças nucleares, bacteriológicas, químicas e radiológicas. As Forças Armadas estão adquirindo uma expertise muito grande, não só com equipamentos, mas também com a preparação de pessoal. Então hoje nós temos uma expertise, nós podemos entregar em qualquer parte, em qualquer lugar que for necessário.